Fala, torcedores apaixonados do Vozão! Temos uma notícia quentinha para compartilhar com vocês, e é uma daquelas que vão fazer vocês ficarem colados na tela até o final. Fiquem ligados, porque o que temos para contar é absolutamente imperdível. Parece que teremos uma batalha emocionante no horizonte, e já sabemos que nosso Ceará estará enfrentando uma partida crucial contra o Vitória. Mas, antes de entrarmos nesse confronto, precisamos lidar com um desfalque importante. Sim, isso mesmo. O meio-campista Chay, que tem sido um pilar crucial na equipe, estará ausente por conta de uma suspensão automática. Essa notícia pegou muitos de nós de surpresa, mas não se preocupem, temos uma solução. Nosso treinador Guto Ferreira tem um plano. Para substituir Chay, ele deve escalar Jean Carlos na posição. Isso mesmo, Jean Carlos é a escolha para ocupar essa lacuna crucial no meio-campo. Mas isso não é tudo. Temos ainda Guilherme Castilho e Pedro Lucas à disposição, então o cenário está cheio de possibilidades. Mas as novidades não param por aí. Estamos recebendo de volta o zagueiro Luiz Otávio, o que com certeza trará mais força à nossa defesa. E preparem-se, porque o atacante Cristian Barleta também será relacionado pela primeira vez. Mal podemos esperar para ver o que ele vai trazer para o nosso ataque. Há provável escalação para a partida? Anotem aí, e Bruno Ferreira, Kaique Gonçalves, Warley, Luiz Otávio, Sidney, David Ricardo e Paulo Vítor, Breno, Zé Ricardo e Jean Carlos, Eric, Saulo Mineiro e Bissoli. Isso mesmo, um time forte e determinado a conquistar a vitória. E agora, a pergunta que não quer calar, o que vocês acham dessa situação? Quem será o destaque no meio-campo na ausência de Chay? Será que Jean Carlos vai brilhar nessa posição? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo, e que venha a vitória para o nosso vozão. Deixem suas opiniões nos comentários.